O Diabo não quer que você assista esse vídeo, porque é neste vídeo que duas áreas da sua vida serão desamarradas. Se você quer essa vitória, já coloca nos comentários deste vídeo o seu nome. A pastora Selma, ela vai através da palavra profética liberar a primeira bênção que vai desamarrar a primeira área. E eu vou liberar a segunda em nome de Jesus Cristo. A primeira área que será desamarrada será a sua área financeira. O Senhor Deus, Ele libera agora uma grande provisão, a provisão do Salmo 23. E as suas finanças agora são desbloqueadas. A partir de hoje haverá crescimento, prosperidade e abundância. Contas, dívidas desaparecerão da tua vida. Você vai ter dinheiro de sobra em nome de Jesus. E a segunda área que o Senhor Deus desamarrar agora é a área sentimental. Chega de briga, de discórdia, de desrespeito, de violência. Chega de infidelidade.